Saudações, meu mano, o Nego Will É Nego Will de volta Novamente estamos de volta Em 2100, o convite foi lançado Valeu, mano, o RG pelo convite Aí, meu mano, muito obrigado por aceitar meu convite Sem palavras, meu irmão Favela, região, oeste, somos nós, aí Vamos mandar esse black soul, na moral, peço a galera curtir Movimento rap, hip hop é a sensação Se deixe levar nesta emoção O lado bom de tudo o que acontece aqui Se entregue por inteiro, vem na levada e vamos curtir Sem treta, nada de parada, errada, pura adrenalina Segura minha mão, chega pra cá, minha menina Já vem com seu charme sensual Trazendo seu brilho reluzente Com o alto astral Fazendo do nosso momento único, eterno e especial A velha guarda do passado Abalando o futuro desse som Giro de cabeça, muito de vento Ou flevo, no robozinho Todo mundo vibrando, sabe como é Eletronrock, canjo de rua, break boys Eterno largatixa, assim que é Seja bem-vindo, favela pode colar Back, sou funk de rocha Ali mão da freguesia E aí galera, pode chegar Trazendo os passinhos para a festa começar No flashback, baile e gang estão no calçadão Aqui a gente faz a nossa organização Dançando em pé ou então no chão Tá valendo a alegria de cada irmão E para combater essa discriminação Não, não mando rajada de canhão, não E para combater essa discriminação Eu uso apenas liberdade de expressão E sei deixar de citar vários irmãos Que só venham pra somar Na grande união Cometa funk, considero na moral Várias rodas de esforço Aqui no setor Que social De Elton, de Dejane A balão Aqui na Noroeste Vocês representam Um salve de rocha Com meu amigo Ruzão O som acima do normal Fez a galera de Goiânia Passar mal Mania punk Maior satisfação Trazendo as origens Pro futuro dessa nação Valeu irmão Pela consideração Estamos aí então Mano RG Estamos juntos meu irmão Noroeste no ar Salve, salve favela Estamos juntos Que tempo bom Que tempo bom Que tempo bom